Fui a Espanha buscar um meu chapéu Azul e branco da cor daquele céu Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Samba crioula que veio da Bahia Pega a criança e joga na bacia A bacia é de ouro, mariada com sabão Depois de areada, enxugada com roupão O roupão é de seda, camisinha de filó Louquinha de veludo Para quem fica vovô Alto, muito alto, onde ninguém pode alcançar Longe, muito longe, com você tranquilamente Ah, 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 ah Vai, 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 ensinar, aprender, ensinar Quem é você, que não me vê, como, por que, quero saber, cantar Quem é você, que não me vê, como, por que, quero saber, cantar Quem é você, que não me vê, como, por que, quero saber, cantar Quem é você, que não me vê, como, por que, quero saber, cantar